Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Aventura da Estirlei, pessoal, olha que hoje eu estou fazendo a segunda parte aqui, do Jardim do Castelo Eldorado, pessoal, eu já estive aqui, mostrei para vocês, não deu para entrar lá dentro porque está tudo trancado e eu vou mostrar o Jardim do Castelo, olha que uma sombrinha aqui pessoal, o sol está muito quente, olha isso, bastante flor, aqui provavelmente era um chafariz, é um jardim pessoal que na época era muito lindo isso aqui, hoje ainda continua bonito, mas não tão belo como era antigamente vou passar para cá, olha aqui, bastante trampa, o local aqui pessoal é maravilhoso, aqui é um chafariz do Jardim, que dá de frente o castelo pessoal, tem bastante planta, olha aqui, bastante flores, ali na frente tem uma babosa, mais uma flor aqui, para lá também, olha, pézinho de coqueiro aqui pessoal, aqui pessoal, aqui provavelmente era outro chapariz, tem um arco, uma sombra maravilhosa, olha isso, pessoal, eu fico aqui me recordando, né? como que as pessoas viviam felizes aqui, né? ali tem um símbolo, olha, tem um símbolo, está debaixo da árvore, lá na frente um jardim, ele é muito belo, né? olha isso ali tem umas flores pessoal, o sol está muito quente, muito quente, quente mesmo pessoal, é isso aí, então, agora eu vou descer lá embaixo, lá, para gravar para vocês e mostrar para vocês aí a cachoeira que tem lá embaixo, pessoal, vocês vão amar, vão adorar, porque ela é muito linda demais, então, pessoal, eu já estou descendo lá embaixo agora, para poder registrar para vocês, a belíssima cachoeira aí em meio à mata cheguei aqui, pessoal, ó, aqui na estrada que desce para a cachoeira, ó, na Itaim olha aí para você ver o Fernando já está lá na frente, ó e eu resolvi já começar a filmar daqui e para quem está chegando agora no canal, pessoal, quem não é inscrito, se inscreva no canal deixa seu like, comenta, compartilhe e olha só o barulho pessoal, é incrível aqui embaixo, hein? a gente estava, essa aqui é a terceira parte do castelo a gente estava lá em cima ai, pessoal, aqui está cheio de pernelon olha só, pessoal nossa lindo, lindo, lindo esse local aqui pessoal, esse vídeo vale bastante like, hein? vamos dar like aí, olha o paredão de pedras olha aí olha aí e olha ali, pessoal olha só que canto muito lindo olha o Fernando está ali, ó bonito, bonito, hein, Fernando? olha aí olha aí olha aí meu Deus você vê essa muralha aqui, ó pedra pedra, né? olha só, lindo, lindo pessoal, é, olha, sem palavras um lugar desse no lugar desse aqui, ó é like, com certeza exato e é isso aí pessoal fiquem todos com Deus um grande abraço e até o próximo vídeo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto